Mestre Pena Longa Mestre Lobão é especialmente o meu mestre que me ensinou que a capoeira sempre começa com a paixão do berimbau, o atabaque e a música de capoeira. Axé! O atabaque e a música de capoeira. Oh, menina de garça, eu não, moiaia, eu também vou dizer o meu. Menina de garça, eu não, moiaia, eu também vou dizer o meu. Eu me chamo de tirapina, oh, iaia, tá vindo vestido seu. Casa de pai é pai, oh, casa de pai é pai, oh, só iaia, fosse o povo que não tá. Eu me chamo de tirapina, oh, iaia, eu também vou dizer o meu. Capoeira de garça, capoeira de garça, eu não, moiaia, eu também vou dizer o meu. Capoeira de garça, eu não, moiaia, eu também vou dizer o meu. E aí, eu também vou dizer o meu. E aí, eu também vou dizer o meu. É, eu também vou dizer o meu. E aí, eu também vou dizer o meu senhoranoano. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh É oi me dá-ba, ó tui me 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 dê-bê me dê, me dê-bê me dê-bê me dê-bê me dê Mare, 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 mare Música 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 Música